Município Baucao, Sarane, Suco, Osuuna, Posto Administrativo Baguia, Município Baucao, contribuiu ao São Rodihari, Capela São José, maibé oras neparado, tamo orçamento no material laia. Sevi comissão organizadora Centro Capela Pastoral, São José, Osuuna, Mateus Pereira da Silva, Durante o tempo indonesio, Capela Iasuku Osuna laia, tamba a comunidade Sirenicia Harikapela Refere, Sarane Ia Osuna Harikapela Refere, Ia Tinan Rihunrua Sanulura, Sinsia, maibé oras neparado, tamba a Ia Kibit ato continua, no precisa Toulun Husi partecelo. Ame Harikapela, Ida Nene, ne contribuiu a Sarane Sirarasi, Sarane Sirarasi, Sarane Siratau Osun, oito e tuan, depois ame organizar malu o de hola sassan, hola material Sira, e carrega a apoiamos, ame ne amalu parceria balu, neve, buenira quando ame sirvizu bama, ame ne acosar ben rasi, ame sirvizu bama, ame paratia, ame tenke halaitun sae, taneliman, ame alu insama, ame jetan material, ka osan oito an para hodi Toulun, ame ame sirvizu, ame tenke para oito an se lavam, a material balu hotona, ame tenke paratia oito an. Ame Sarane Rasi, ame voluntaride. Sarane Suku Osuna, Cristina Guterres, orgulho, hocapela fong, nebeda daun ne harik, maibena fatin husutulumbas sarane sirahotu, ba construção ka pelareferé. Minha igreja se da ucarina ne me man hau nudar sarane, e baibane ha osunanene hau triste teves, maibena agora, come sa harionane hau contente, maibena hania contente, ame abambairua finaliza gala, maibena nansan, ame hotu hotu taneliman ba, ma parceiro sira, comunidade, depois ma kameharida, maibena hania, ame abambairua, maibena hau kualia mansan, ame belekarik hau ni amaluk sirah sarane haa railiur, iha nebedeit, ya timor larantoma, nudar sarane osunanene hauang, belekarik contribuï, ho sasandetga, ho osanrumakarik, maie ame contribuï malu para uin sa finaliza ame igreja, iha fatin hanesan sefi aldeia betukari, zuzeda silva pereira haktuir, dar badain voluntariamente ida, na fatin apoio comunidade sirahudikonstrui kapela refere. Entretanto, construção ba capela São João Osuna atenziona por cento limanolo. Josibaukau, Pedro Almeida Bartateli Hai, deles betaduris atu edan informaçan aktuais no factuais keta luha inskreva, no hangnenhan butau notifikasan, ou difo komentari no faietutan bambedecilu.